Olá! Bom dia, pessoal! Quarta-feira! Vamos lá, vamos lá. Tô aqui pegando aqui. Isso aqui não tá funcionando, curia. Agora foi. Bom dia, bom dia! Oi, Patrícia! Oi, Jansi. Oi, Camila. Esse Instagram é doido, né? Agora voltou aquele normal de antes. Tem dia que é de um jeito, tem dia que é do outro, entendeu? Gente, eu tô aqui. Vamos lá, vamos entrando. Eu tô aqui, ó, que hoje eu vou fazer um treino cronometrado, tá? Daqueles que eu faço com timer, certo? Então, vamos entrando. E vamos lá, que hoje é dia de... Minha amiguinha tá lá já, ó. Cadeira! Certo, gente? Vou usar uma cadeira, de preferência, uma cadeira que tenha quatro pés. É, gente, vocês dão risada, mas é verdade, tá? É importante eu solicitar uma cadeira com quatro pés. Por quê? Porque a gente tem muitas cadeiras que não têm aqueles pés, né? Elas estão, assim, compridas e tal. E como a gente vai usar o apoio, é melhor que eu tenha a cadeira com quatro pés. Eu sei que tem gente aí que não tem cadeira em casa, né? Que só tem as bancadas, as banquetas. Tem... É, não. Só de segunda, quarta e sexta, Luana. Segunda, quarta e sexta tem treino. E nos outros dias você pode fazer os hits que eu acabo postando aí no... No... No feed, tá? Olha só. Então, pode fazer no sofá, tá? Pode fazer na cama. Tem um exercício que a gente não vai conseguir, que eu quero usar a cadeira como pezinho. Que daí vocês não vão conseguir usar quem tiver fazendo no sofá, coisa e tal, tá bom? Gente, eu tava olhando aqui, então eu não vi direito, não consegui dar oi pra todo mundo. Oi, Tati. Oi, Juliana. Oi, Cida. Priscila, Luana, Andréa, Juliana. Pimenta. É a Elayne, será? Maria, Edivânia, Bete, Lose, Nair, Jeane. Certo. Ai, meu Deus. Gente do céu. Vamos lá. Então, eu abri aqui... Ai, esse negócio da minha filha aqui do... Ai, filha, esse negócio é um segundo pra ele fechar. Que horror. É, mãe. Ah, não pode ser tão rápido, Leia. Não vai ser. Certo, vamos lá. Bom, hoje o treino, então, é com a cadeira. A gente vai fazer o... O aquecimento. Depois a gente vai fazer... Leia, consegue ver aqui, ó... O tempo que ele... Que ele fica ansioso aqui, ó. Aqui, depois de... Ah, pronto. Trinta minutos, agora ele não fecha mais. Certo. Vamos lá. Bom, vamos lá. Então, o treino hoje é na cadeira. Eu aqui me enrolando toda, mas agora vai. Gente, outra coisa. Hoje o treino, ele vai ser mais rápido, tá? Por isso que eu trouxe ele em forma de cronômetro. Porque eu preciso sair. É verdade. Hoje eu tenho compromisso. E é uma viagem. Eu vou levar minha filha pra fazer um trabalho. Porque todo mundo tem que trabalhar aqui em casa, né? E aí a gente tem esse compromisso que tem que chegar até uma hora da tarde. Em outra cidade, não sei o que. Beriri e bororó. Então, a gente vai fazer um treininho rápido aí. De uns trinta minutos. Então, perto de nove, meia, nove, quarenta. Eu já quero estar finalizando hoje com vocês, tá? Então, hoje é jogo rápido. Mas nada de não ter suor, né? Então, a gente vai se dedicar. A gente vai dar o nosso máximo. A gente vai fazer tipo um hitzão, certo? Usando a cadeira. Beleza? Podemos começar? O que a gente vai fazer então, tá? Primeiro... É, não. Vamos começar do jeito certo, né? Respiração. Ai, Jesus amado. Pessoa tão ansiosa. Pessoa tão ansiosa aqui. Aí já viu, né? Respiração. Três vezes. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Então, inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Certo? Vem comigo. Três, dois, um. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Medozinho. Inspira. A última. E solta. E agora eu vou fazer mais três vezes. Não sei se alguém falou alguma coisa. Bom dia, pessoal que tá entrando. Mais três vezes agora. Eu inspiro. Solto. Tranco a respiração. E puxo meu abdômen lá pra dentro. Faço apneia. E sucção da barriga. Pra gente afinar essa cintura. Trabalhar a força lombar. Trabalhar tudo. Certo? Vem comigo. Inspira. E solta. E solta. E solta. E solta. Retoma o ar pelo nariz sempre. E solta pela boca. Mais duas vezes. Vem comigo. Inspira. E solta. A última vez. Vem comigo. Inspira. Solta. É conto. Inspira. Pausou. Pausou. Normal. Tá? Fui eu. Fui eu mesmo que precisei mexer. Gente. Então agora. A gente vai fazer. O aquecimento. Tá? Vem comigo. Deixa eu tirar esses negocinho. Aqui. Ok. Vou botar a cadeira pro lado. Quem não pegou a cadeira ainda. Pegue. E vamos movimentar. Vem comigo. Doer um lado. Doer um pouco. Doer um pouco. As costas. Aqui assim. A parte de cima. É normal. Tá? Pode continuar. Tá? Esse exercício não tem contra-indicação. Ele é muito bom. E é normal sim. Tá? Principalmente se você travou bem lá dentro. Né? Puxou bem. Fez a apneia bem bonitinha. Ela pode dar assim. Um desconforto. Principalmente na região aqui das costas. Né? Porque a gente tá trabalhando. Uma região que a gente não trabalha naturalmente. Entende? Certo? Vem. Movimenta esse joelho. Aquece. Gente. Vem comigo. Opa. Correu onda e tá com dor na goxa. Certo? Vem. Agora lá na frente. Vem. Joelho. Gente. Dor muscular é legal que a gente faça o exercício em cima, tá? Gente. Se a gente fica dependendo da dor passar pra voltar a fazer exercício, a gente nunca vai parar de ter dor. Porque toda vez o músculo relaxa, eu vou lá, espero. Aí eu faço de novo, daí dói de novo. Tem que acostumar a musculatura. Isso sim. Agora, também depende da água. Do sono e da alimentação proteica, né? Pra gente ter uma recuperação muscular correta. Tá, vamos lá na bala. Vamos lá na bala. Vem. Um lado. E o outro. Um lado. E o outro. Um lado. Vem. Um lado. Vem. O outro. Vem. 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 Para de ficar passando, filha. Decide onde você vai ficar. Vamos. Vai, vai, vai. 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 Vem. 29, 30. Uhul. Joia. Peguei a minha cadeira. Tá? Vou ligar o meu cronômetro. 40 segundos de execução, 20 de descanso, ok? 40, execução, 20 de descanso, ok? Então. Certo, vamos lá. Primeiro exercício. Tá todo mundo na corridinha, né? Pra não perder o ângulo aí, o aquecimento. Deixa eu baixar um pouquinho. Aê. Vamos ver se vai dar pra ver bem. Primeira coisa, vou trazer a minha cadeira. Afasto. Afasto. E vou fazer o sumô com o movimento aqui da minha cadeira. Ai, mas eu não consigo fazer isso com a cadeira. Faz o sumô sem cadeira. Simples assim. Tá? Aqui. Então, como é por tempo, eu vou mostrar os quatro exercícios e depois a gente liga o cronômetro. Então, o primeiro tá aqui. Tá? Depois, eu vou ter... O... Aqui. O afundo. Apoiando. Pode ser assim ou assim, né? Tá? Vamos para o fim. O reino vai chegar a qualquer momento. Tá? Sumô. Afundo. Certo? Dinâmico aqui. Sempre deixando aquele meu quadradinho. Certo? Depois. Eu vou fazer um movimento aqui. Ele é de impulsão. É para trabalhar abdômen. Segurei. Tá? Pode fazer no sofá. Qualquer lugar. Mas tem que ser grande para a gente não tombar as cadeiras, né? Eu pulo. Quando eu pulo, eu boto o meu abdômen para dentro. Entendeu? Segura. Lá na barriga. Tá? E o último é o tríceps. O meu corpo passa rente. Não lá na frente. Assim, para trabalhar minha articulação e machucar minha articulação de ombro. Vamos que vamos, Aline. Vai que dá tempo. Certo? Então, o sumô. Que eu posso usar a cadeira ou não. Né? Posso usar sem ela. Depois eu tenho o afundo dinâmico, né? Apoiando nela. A impulsão trabalhando o abdômen. E... Que legal, Gisele. Bem-vinda. E o tríceps, ok? Certo? Só que eu vou colocar... 35... Senão vai ficar muito longo. 35,15. Tá? E vamos que vamos, porque senão eu não mato todo mundo. Vou ligar, hein? Primeiro exercício é o sumô. Depois afundo. Depois impulsão. E por último, o tríceps. Três, vou ligar. Três, dois, um, vem comigo. Não tem música. É só... É só apito, tá? Ó, meu apitinho tá aqui. Ó o sumô. Isso, gente. Essa apita aqui tá mudo. Ô, Levi, vê o que que dá pro teu celular, tá mudo. Vem. O som tá aberto. Aberto. Tá bom, mas só me ajuda. Tá bom? Eu sei que é som. Vem comigo. Afasta a pontinha do pé, tá pra fora. Acompanha o joelho. Vem comigo. Vem, ah. Feito aberto. Aê. Afundo. Bumbum na nuca, exatamente. Parte de lá. Dois. Um, valendo. Vem. Troca. Pode vir. Lelê. Consegue ligar o ventilador também, filha? Lelê ajudando em tudo hoje. Lelê. Vem que vem. Bota ele ali naquela camada de trás da mãe. Esse lá. É o mesmo que tem. Um lado. Cuidado do meu copo aí. Tira ele daí. Tira ele daí. E vem. Aê. Deu. Vamos lá. Impulsão. Lembra? Valendo. 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 Puxa com vontade. Puxa com vontade. Aê. Triscente. Aê. Tira. Valendo! Trabalhe-se triste, chore o tchauzinho. Respira, me vem. Não, eu atiro não. Daqui, eu atiro daqui. Aê! Joia, voltamos agora no primeiro, hein? Sumou. Beleza? Deu para entender bem? Dois, um e vem. Venha. Vem a... Sumou, gente. Peito aberto, barriga para dentro. Não inclina lá para frente. Não. Movimento é para baixo, ó. Peito aberto. Vem, gente. Desce bem para pegar interno da coxa. Aqui, ó. Parte interna da coxa. Vem. Vem. Última. Aê! Afunda. Arruma peito. Respira. Pode vir. Ô, gente, vocês estão fazendo muito barulho. Vem. Vem, bonitos. Desce. Guardou, eu vou ficar triste. Vem que vem, gente. Aê! Saltinho. Por favor, lê. Dá pra ele. Dois, um e vem. Põe um vinho pra ver. Amortece a queda. Último, tríceps. Vem que vem! Uma postura. Valendo! Vem que vem! Vem que vem! Vem que vem! Vem que vem! Vamos! Aê! Fechou! Joia! Agora, enquanto eu explico… parou! Enquanto eu explico, começa a correr, tá? Correndinho! Não para! Até a gente iniciar! Para, por favor! Os dois! Vamos lá para o quarto, então! Muito barulho! Búlgaro! Uhul! A gente chama! Búlgaro! Equilibra! Búlgaro! 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 E vem! Ó! Tá? Um lado! Troca! O outro! Que é! Maravilha! Depois! Vai ser depois! Cadeira! Adoro! Bom! Depois a gente tem um outro que, se precisar, para não machucar o ossinho, pega uma almofada ou a cadeira tua pode ser uma cadeira mais fofa, né? O que a gente vai fazer? Vamos ver se consigo! Eu deito a cadeira no sofá e eu consigo também! Como se eu fosse deixar minha perna para fora aqui, tá vendo? Eu não estou com tudo, ó! Eu deixo aqui a almofadinha, justamente nessa região! Aqui, ó! E aí eu subo o glúteo e volto! Pode ser feito! Parece doido, né? Mas é bem bom! Pode fazer no puff, pode fazer no sofá! Até no chão a gente consegue, como se fosse o Superman fazer ali, tá? Certo? Então, temos o afundo búlgaro direita, afundo búlgaro esquerda, glúteo, né? Que foi o que a gente fez aqui! E sentou e vai fazer o abdominal! Seguro na cadeira e não volto mais, tá? Tá vendo? Não volto mais! Tá? Beleza? Beleza? Podemos? Firmes e fortes! Vou ligar, então, o cronômetro novamente! Tá correndo, né? Ah! Olha lá! Tô de ouro! Vou ligar! Afundo búlgaro, afundo búlgaro, glúteo, a extensão de quadril e abdominal canoa sem encostar o pé no chão! Combinado? Liguei! Silêncio, gente! Por favor! Letícia, vai pro quarto! Vocês estão me atrapalhando! Vem! Lê! Letícia! Vai pro quarto! Vem, gente! Vai! Vai pro quarto! De um lado! Mantenha lá no búlgaro de um lado! Deixa o dor entrar! A mão aonde você preferir! Entendeu? Aonde você achar que melhora o teu equilíbrio, você vai deixar a mão! Tá? Vem comigo! Agora vai! Trocou! Meio baixo o som, mas pode deixar que eu vou! Equilibra! Arruma! Três! Dois! Vem! 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 Vem comigo! Vem! 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 glúte! Vem! Glúteo! Vem! Olha esse glúteo! seinco! É! Ext household! Segura! Valendo! Não volta o pé no chão Vem Por isso que eu não quero cadeira de rodinha E nem que não for de quatro pés Tá? Pra gente não perder o equilíbrio Mas se precisar Faz no sofá No puff Só dá um jeitinho de segurar Que tudo funciona Vem Puxa Não para Aê Paramos então a nossa primeira rodada Vamos na segunda Certo? Agachamento búlgaro Vem Dois Um Vem Uma postura e vem Desce bem Desce Desce Vem que vem Desce Desce Aê Quanto mais desce Mais trabalha, gente Última de cada Tá fácil Três Dois Dois Um Um Vem Desce 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 Pode vir Desce Ó Equilíbrio Não desconcentra Entendeu O que você tá fazendo Falar com ela Ó Já Uh Vem Vem Desce 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 mais uma Aê Glúteo Mais pra baixo Movimento Pra frente Vem lá Valendo Sobe Esmaga Esse glúteo Esmaga 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 Lá Em cima E o nosso abdômen Lá E vem Rapidinho Acelera E vem Aê Aê Maravilha Última Sessão Agora Tá São as Pranchas Maravilha Então eu vou usar A minha cadeira Né Primeiro Prancha Reta Prancha Reta Certo É Depois Prancha Prancha Puxada Com a montanha Certo Depois Prancha Tira a direita E Prancha Prancha Tira A esquerda Prancha Prancha Reta Prancha Montanha Prancha Tira o pé Unilateral Direita Prancha Unilateral Esquerda Prancha 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 Vem comigo Trinta Segundos Trinta E cinco Quinze Certo? Vou ligar Três Dois Um Trancho Simples Simples Ó, a prancha demora, né? Zoom Ok Descansa Se não quiser descansar, fica na prancha que também funciona, hein? Valendo Montanha Puxa esse joelho Vem Vem Mantenha a postura Nada de subir o quadril, hein? Mantém Ó, dica Se o braço, o ombro cansou Faz o próximo com a mão, ó Tá? Ok? Só não deixa de fazer porque cansou o ombro Pra lhe aliviar Vem Segura Esquerda Fica lá Contrai glúteo Não Então, se não tem um discurso de gatinho, você lhe dá o de gatinho? Não 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 Se você pega um discurso de gatinho, você não vai lhe dar o de gatinho? Não Relaxa Um de cada Acabando Estamos acabando, gente Para Vai a outra perna agora Fica Olha esse glúteo Não Você sabia? Uma pessoa Ai, 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 ai Você já veio nos sinélios? Você já veio nos sinélios? Você já veio nos sinélios? Eu sou um 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 Mãe 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 Aê A mãe me enganou Ele ia dar um discurso pra mim Mas ela me enganou É que brinca com o seu avião, filho Você ganhou ele Você ganhou o avião Eu Prepara Eu tenho vontade Prancha É a última de cada Não pode desistir agora Vocês são fortes Vocês conseguem Eu não estava Com a fantasma A A A A Para Um 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 Aê Ó Eu vou fazer aqui o meu ombro Tá pensando Vou fazer ele aqui em cima Vem 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 Só mais dois! Fazer no alto também. Mais tranquilo, né? Valendo! Contrai esse glúteo! Eu tava com vontade, irmã! Mas agora eu tô, então... Mais um pouquinho pra terminar a aula só, filha, por favor. Troca! Último! Último exercício! Pra fechar! Vai estragar o... Depois não carrega mais o celular se vocês ficarem fazendo isso. Você prefere? Tá sem celular? Então tira dele, né? Não! Eu vou pegar o meu celular! Letícia, você tá parecendo uma encarnada. Solta isso! Tira dele! Tá, Eduardo! Tá! Tô forte, viu? Vem segurar! Tá aqui! Ó! Fio, fio, fio! Olha aqui, ó! Ae! Fechamos! Maravilha! Maravilha! Galera, suei, hein? Não sei vocês. Mas vamos agora ao nosso alongamento. Pernas afastadas. E desce, vem. Vai pro quarto, notícia, agora. Vai pro teu quarto, você fecha lá. Não, não, não. Você não vai lá. Lá no alto. Esse clima tá bom, gente. Do lado. E do outro. Tá de óculos e tudo. Vem, gira. Puxa um braço lá na frente, porque a gente trabalhou bastante o ombro hoje. Feio, né? Tava estragando o coiso do celular. Troca. Não pode fazer isso. Equilibra. Se precisar, apoia lá na cadeira. Puxa. Troca. Ok. Vamos às respirações. Pra fechar. Querida dessa mãe, eu que digo. É, gente. Não é fácil. Aí que a gente fala, se a gente quiser ter desculpas, a gente não tava aqui agora, não é verdade? Eu ia falar, meus filhos não deixam fazer. Eu vou ficar aqui, dando bronca ao vivo. Entendeu? Infelizmente. Né? Vamos lá, gente. Sou mãe, né? Vamos lá. Inspira pelo nariz. Solta. Deu tempo, né, Lili? Então, vamos lá. Inspira. Solta. Inspira pelo nariz. Solta. Vem aqui mostrar pra eles que você é bonzinho. Vem. De novo. Inspira. E solta. Mostra o seu Dino. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. A última vez. Vem de novo. Inspira. Solta. Inspira. E solta. Olha aí, Dudu. Tá falando que você é lindo, a Ana Paula falou. Viu? Ó, ela falou Dudu. Lindo Dudu. Mas é pestinha. Não, mentira. Ele é bonzinho. Ele é um anjo. Né? Vai que a vó tá aí. Vai escutar falar mal do Né. Não, mentira. Dudu é um anjo, mas de vez em quando eles aprontam, né? Eles se brigam. Já viu. Gente, muito bom. Obrigada. Hoje eu tentei fazer mais rápido aqui por conta do compromisso. Hoje eu tentei fazer mais rápido aqui por conta do compromisso, mas ó, deu pra suar, né? Como eu falei. A gente se dedica e faz mais, 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 mais intenso e dá tudo certo, tá bom? Dudu veio dar beijo também, ó. Certo, gente? Boa quarta-feira pra vocês. Na sexta-feira o treino, ele é mais aeróbico também, tá? Então, até sexta. Boa quarta, boa quinta. Sexta-feira a gente tá aí, certo? Se cuidem, fiquem com Deus. Grande beijo. E até sexta. Boa semana, gente. Beijo.